Viva a ciência e a razão Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Hoje vamos falar sobre um dos maiores dinossauros que se teve notícia O espinossauro, eu já tinha feito um vídeo do espinossauro Mas resolvi fazer um novo Se você gosta do meu conteúdo, curta-nos, compartilhe-nos E se você quiser me ajudar a melhorar o canal Você pode contribuir com qualquer valor Só basta falar no comentário e eu passo as informações Um grande abraço a todos O espinossauro foi um dos animais mais incríveis que se teve notícia Ele viveu no Cretáceo Era semi-aquático Possuía uma espécie de uma vela nas costas Possivelmente era aquático O espinossauro era um dos maiores animais que Justamente ele Existiu no mundo Cretáceo Ele era um dos maiores criadores Poderia chegar a 16 metros de comprimento O espinossauro viveu na época do T-Rex Ele era muito maior que o T-Rex Podendo, como eu disse, chegar entre 15 a 16 metros de comprimento Um grande animal E sobrevia através da cadeia de peixes E dos rios Maior que um tiranossauro Rex Predador de 16 metros de comprimento Sete toneladas Tinha uma enorme vela nas costas E uma narina alongada Que parecia a boca de crocodilo Cheia de dentes cônicos Por décadas Reconstruções do seu volumoso corpo Mostrava uma causa longa E que afinava até a ponta E que se assemelhava a de muitos Dos seus primos Terópodes Os restos mortais vermelho amarronzados Na minha frente formavam uma causa quase perfeita A vida já encontrada de um espinossauro É tão grande que são necessárias Cinco mesas para suportar todo o seu comprimento E para minha surpresa A estrutura se assemelha a um remo gigante Só que feita de ossos Descrita hoje na revista científica Nature A causa de adaptação aquática mais extrema Já vista em um dinossauro de grande porte Sua descoberta no Marrocos Nos proporciona mais informações Sobre como viveu e prosperou Um dos grupos de animais terrestres Mais dominantes do planeta Estruturas delicadas com quase 60 centímetros de comprimento Projetam-se de várias vértebras Que compõem a cauda Dando-lhe a aparência de um remo Na parte final da cauda As protuberâncias ósseas Que ajudam no encaixe das vértebras adjacentes Praticamente desapareceram Permitindo que a ponta da cauda Ganhe um formato ondulado De forma a impulsionar o animal na água A adaptação provavelmente o ajudou a percorrer O vasto ecossistema fluvial Que chamava de lar Ou até mesmo a perseguir os enormes peixes Que provavelmente caçava Este era basicamente um dinossauro Tentando desenvolver um rabo de peixe Diz o explorador Um explorador Equipe pesquisou o fóssil Estrutura dos ossos Juntos com a moderna simulação robótica Do movimento da cauda Forneceram evidências novas e convincentes Para aumentar um anti-argumento entre parentéólogos Quanto tempo os dinossauros realmente passaram nadando E por consequência Quão perto os grandes dinossauros predadores Chegaram de uma vida na água Em 2014 Pesquisadores liderados por Ibrahim Argumentaram que o predador Foi o primeiro dinossauro semi-aquático confirmado Uma hipótese que gerou reação de colegas Que questionavam se o fóssil Que a equipe de Ibrahim está estudando Era realmente um espinossauro Ou até mesmo um único indivíduo Na época do espinossauro Entre 95 e 100 milhões de anos No período Cretáceo Diversos grupos de répteis Haviam evoluído Para viver em ambientes marinhos Como os ictiossauros Semelhantes a golfinhos E presiossauro morfos Do pescoço longo Mas estes monstros marinhos Da era dos dinossauros Fazem parte de um ramo diferente Da árvore genealógica Dos répteis Enquanto se acreditava A tempo que verdadeiros dinossauros Como espinossauros Eram habitantes firmes Da Terra Agora com evidências obtidas Da cauda analisada Recentemente Há um forte argumento Que espinossauros Não apenas frequentava a costa Como também era capaz De realizar movimentos aquáticos Completos Coletivamente De Descobertas publicadas Hoje sugerem Que o gigante espinossauro Passou por tempo Debaixo d'água Talvez caçando presas Como enorme crocodilo Essa cauda não deixa dúvida Diz Samir Zouri Membro da equipe Do paleontéólogo Da Université Rassan 2 Esse dinossauro Nadava Outros cientistas Que avaliaram O novo estudo Concordam Que a cauda Elimina Algumas dúvidas Persistentes E fortalece O caso Do espinossauro Semi-aquático Isso certamente É uma surpresa Diz o paleontéólogo Da Universidade de Maryland Em Tom Holtz Que não participou Do estudo O espinossauro É ainda mais peculiar Do que pensamos Ossos e bombas A história do espinossauro É quase tão incomum Quanto a cauda Recém-descoberta Uma aventura Que inclui Museu Alemão Bombardeados E arenito do Saara Marroquino Que parece Vindo de Marte Os restos Desse animal estranho Surgiram Das profundezas Do tempo Há mais de um século Graças a paleontéóloga E aristocrata Bávaro Ernest Freyher Stromer Von Heschimbach De 1910 A 1914 Stromer organizou Uma série de expedições Que renderam A descoberta De dezenas De fósseis Inclusive fragmentos De mais tarde Ele chamaria De Espinossauro Aegyptiacos Uma primeira descrição Publicada Stromer teve Dificuldades Para explicar A anatomia Da criatura Especulando Sua estranheza Remetia A uma especialização Ele imaginou O animal Em pé Sobre os membros Posteriores Como um T-rex Desproporcional Com as costas longas Repressas de espinhos Os fósseis Expostos No museu De paleontologia De Munique Evidenciaram A reputação De Stromer Durante a segunda guerra mundial O bombardeio dos aliados Levou Stromer Um crítico do regime nazista A implorar ao diretor do museu Que removesse os fósseis Para um local seguro O diretor nazista Se recusou a fazê-lo E o bombardeio destruiu os fósseis De 1944 Desenhos, fotos e descrições Em artigos publicados Era tudo o que restava Para provar que os fósseis De espinosauros Descobertos por Stromer Realmente haviam existido Nas décadas seguintes O espinosauro Ficou conhecido Como um mito Enquanto gerações De paleontólogos Foram descobrindo Seus parentes próximos Em todo o mundo O Brasil A Tailândia Tentando entender Como eles viviam Desenterrados Em quatro continentes Diferentes E esses outros Espinosaurídeos Provavelmente Se alimentavam De peixe As evidências Eram Anatomia do crânio A estrutura dentária Em um caso Escamas de peixes Preservadas Encontradas Em uma caixa Toráxica No século XX Os paleontólogos Começaram a pensar Em dinossauros Aquáticos Incluindo Uma ideia De que grandes dinossauros Herbívoros Viviam em lagoas Para ajudar A suportar O imenso peso Nas décadas De pesquisa Anatômica Mostraram Que dinossauros De todas as formas E tamanhos Do mesmo Os titãs Eram eles Viviam em terra firme Anatomia de membros Posteriores De outros Espinosaurídeos Surgiam Fortemente E que eles Andavam na terra O espinosauro Era um animal Incrível Que tinha uma vela Nas costas Enfim Era um animal Que trazia Especulações Sobre o seu Modo de vida Semi-aquático Vivia basicamente De peixes O novo esqueleto Completo De espinosauros Para análise A espécie Parecia fadada A permanecer Desconhecida O espinosauro É um animal Magnífico A qual Vivia De peixes Possivelmente Também Pelo seu tamanho Ele poderia Caçar Outras presas Também Achados e perdidos Esclarecidos Esclarecimentos Viviam décadas Depois No sudeste De Marrocos Onde milhares De garimpeiros Artesanais Vasculharam As rochas Da região Encontraram Fósseis Que fazem Parte de Centenas de Milhões De anos De história Na terra Na esperança De encontrar Restos De dinossauros Alguns Escavadores Se concentraram Nas camadas Ken-ken Uma formação De arenito Com 95 a 100 Milhões De anos De idade E começa 320 quilômetros A leste De Marrakech E se estende A 241 A sudoeste As rochas Reservam Traços Do que eles Era um vasto Sistema Fluvial Onde peixes Do tamanho De carros Nadavam Se você Encontrar Um trecho Exposto De arenito Vermelho Nas camadas De ken-ken Na lateral De uma colina É provável Que encontre A entrada De um túnel Abaixo Esculpido Por garimpeiros Locais Como um pedaço De vergalhão Afiado Quando os garimpeiros Se depararam Com os fósseis Geralmente Vendem os ossos Para uma rede De atacadistas E exportadores Este setor De mineração Fóssil Fornece Renda vital A milhares De pessoas Nessa região Embora a legalidade E ética Da operação Não possa ser comprovada Os habitantes Locais Cavavam O ano todo O que aumenta Muitas chances De encontrar Espécies Cientificamente Mais valiosas Do que os Paleontólogos Acadêmicos Que realizam Atividades De escavação Apenas durante Algumas semanas Por ano É com isso Que os paleontólogos Passavam a conhecer Escavadores locais Frequentavam E verificavam Para eles Encontravam Assistente Da Universidade Detroit Mercy Ibrahim De ascendência Alemã Marroquina Vivia Do vilarejo Em vilarejo Sempre A visita Do marrocos Discutindo As últimas Descobertas Locais Em Darija Dialeto Árabe Local Enquanto Aprecia Um copo De chá E hortelã Fresca Em uma dessas Visitas Do vilarejo Nos arredores Da cidade De Airflood Em 2008 Ibrahim Na época Especialista De camadas De kenken Conheceu Um homem Que havia Encontrado Ossos Que os cientistas Perceberam Mais tarde Que poderiam Pertencer A espinossauros O encontro Também Pode ter sido Obra no destino Ibrahim Amava o espinossauros Desde que era garoto É época Em que morava Em Berlim Parceiros De pesquisa De Ibrahim No museu De história Natural De Milão Ou alertaram Que o mesmo Garipir local Tinha ossos Na Itália Ele assegurou O retorno Dos fósseis Ao Marrocos Uma segunda Viagem Ibrahim Zouri Algum de seus Colegas Em 2013 Finalmente Levou a equipe Do afloramento Kenken Local Dos fósseis E eles Começaram A encontrar Mais fragmentos De ossos Ibrahim Utilizou Os fósseis Recém-descobertos Encontrados Anteriormente Nos artigos De Stromer Para tentar Nova reconstrução Do espinossauro Seu trabalho Publicado Na periódica Science Em 2014 Declarou Que os fósseis Marroquinos Representavam O substituto Dos fósseis Originais Egípcios Destruídos Os bombardeios Da segunda Guerra Mundial Sua reconstrução Revelou Que a criatura Tinha 15 centímetros De comprimento Na fase adulta Mais um Terrex Totalmente Desenvolvido O estudo Também Argumentou Que espinossauros Tinham Tronco Esbelto Membros Traseiros Atarracados Um crânio Um crânio Em forma De crocodilo Que se alimentava De peixes E ossos Paredes Espessas Semelhante Aos pinguins E peixes Boi Características Que apontavam Para o estilo Semiaquático O estudo Deixou Os parenterólogos Divididos Alguns Reagiram Positivamente Convencidos Pelos novos Dados Sobre os ossos De paredes Espessas Do espinossauro Isso era realmente O que faltava Para mim Diz Linde Seisano A paletóloga Do Museu De Ciências Naturais Da Carolina Norte No Zeuas Que não fez parte Da equipe Da pesquisa De Ibrahim Os ossos Têm memória Acrescenta ela Observando Que a microestrutura Óssea É diferente Em animais Terrestres Animais voadores Ou animais Que possam A maior parte Do tempo Na água Para outros Parenterólogos No entanto As evidências Apresentadas Em 2014 Não justificavam Um espinossauro Capaz De nadar Ativamente Esses pesquisadores Acreditavam Que no mínimo Os espinossauro Assim como Nos outros Espinossaurídeos Se alimentavam De peixes Que capturavam Ao entrar Nas águas Rasas Como fazem Ursos Pardos E as garças Mas com base Nos restos mortais Incompletos Encontrados No Marrocos Poderiam agora Os pesquisadores Afirmar Que o predador Pré-histórico Fazia mais Do que seus parentes E nadava Rapidamente Atrás das presas Na água Se assim Como ele Se movia Na água Outros Ainda duvidavam Que ossos Encontrados No Marrocos Pertenciam Espinossauro Passos Que os Recém-descobertos Ossos Marroquinos Eram claramente Da família Dos espinossaurídeos O número Da espécie De espinossaurídeos Do norte Na África Era ainda Elvo De controvérsia Científica A anatomia Do fóssil Correspondia Exatamente A criatura Egípcia De Stromer Que havia Sido perdida Ou pertencia A um parente Próximo Mais diferente Ninguém Tinha muita Certeza De quantas Espécies Ou gêneros Existem No norte Da África Eleone Estão O tempo E no espaço Que os Deivirone Parenteólogo Da Universidade Quém-mer De Londres Especialista Em espinossaurídeos Na tentativa De solucionar O imbóglio Ibrahim E seus colegas Retornaram No local De Marrocos Com apoio Da Expedição Nacional Geographic Society Para verificar A existência De ossos Em setembro De 2018 Era necessário Correr contra o tempo Ele soube Que contatos locais Que escavadores Comerciais De fósseis Estavam abrindo Túneis Nas colinas Próximas Em busca Dos ossos Ibrahim Não podia Correr Risco De deixá-lo Restante Do que ele Acreditava Ser o único Que o espinossauro Conhecido No mundo Desaparecer Nos armários De colecionadores Bonança Fóssil A escavação De 2018 Começou Brutalmente Para limpar Toneladas De arenito A equipe Cavou Única Britadeira Um funcionamento Da região Ela quebrou Alguns minutos De uso Os dias Eram tão cansativos Que vários Membros da equipe Foram hospitalizados Quando voltaram Para casa Mas a promessa Da descoberta Fez todos Continuarem Além dos Intervalos Que faziam Para comer Um pouco De Nutella O que o distraia Temporalmente Do trabalho Difícil Finalmente Eles começaram A encontrar Vértebras Caudais Consecutivas Do animal E às vezes Apenas Após alguns Minutos E poucos Centímetros De distâncias Um do outro A equipe Ficou tão empolgada Como a bonança Que partiam Os martelos De forma De músculo E tanto Outra vértebra No ritmo De música O final Caudal Da banda Europa Eu pude Experimentar Um pouco Dos desafios Do local Da corrida Da descoberta Quando acompanhei A equipe Em 2019 Durante a expedição Do retorno Calor de 47 graus E os ventos Álidos Arrancavam Litros de água Do meu corpo Enquanto abríamos O caminho Por um aflalhamento Repleto De veios Brancos Com um pedaço De bacon Espalhados Ao longo Do aflalhamento Embaixo Estudante Da Universidade Detroit Mercy Assistente De Brahim Arrastavam As pedras Em baldes Com pneus Reciclados E vasculhavam Os destroços Em busca Até mesmo De menores Fragmentos De ossos Se você gosta Do nosso conteúdo Curta Compartilhe Deixa seu like Galera Subtitulado